Vamos lá, quero conversar com você a respeito do contrato de compra e venda. Contrato importante, vamos entender melhor esse contrato. O contrato de compra e venda de imóveis é objeto de confusão. Então vamos entender isso após a vinheta. Quando eu falo de contrato de compra e venda, é o contrato com pagamento à vista. Lembra você que no mundo do direito imobiliário, conforme a doutrina e a jurisprudência, nós temos aí algo em torno de seis contratos. O primeiro contrato é o contrato preliminar, é para fechar o negócio, para amarrar o negócio. O corretor de imóveis, seja um imóvel rural ou urbano, ele vai incluir até uma cláusula a respeito da sua comissão, os seus honorários. Ele faz isso para a segurança dele. Também, caso de desistência, esse contrato pode isentar a multa ou estipular uma multa também. Forma de pagamento, sinal, né? Então nós temos muitas questões importantes no fechamento do negócio. Esse contrato não é o definitivo, mas é um contrato importante para gerar segurança para as partes, tanto o comprador como o vendedor. Vale a pena lembrar que esse contrato preliminar é o ideal, mas tem gente que usa a proposta e aceite. E aí, a partir do segundo momento, é feito o último contrato. O ideal é que seja a escritura pública, porque está no Código Civil. Acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer a escritura pública, para que eu consiga registrar. Quando falta dinheiro, o que o brasileiro faz? Ele deixa de fazer a escritura pública e faz um contrato de compra e venda definitivo. Cuidado, tá? Quando você faz um contrato de compra e venda, o ideal é que seja feito por escritura pública. Se por algum motivo você deixa de fazer esse contrato por falta de dinheiro, então não opte para o contrato de compra e venda, mas utilize sim o compromisso de compra e venda, onde a parte vendedora se obriga a transferir o imóvel. Ah, professora, mas não, a parte vendedora não tem a propriedade, ela tem posse, então faz um contrato de sessão de direitos possessórios. É melhor você comprar o que você realmente está comprando, assumir o que você está comprando. A pior coisa é você fazer um negócio que não existe, é um negócio imaginário. Então, já que você está comprando imóvel regular, então opte em utilizar a sessão de direitos possessórios. É mais correto que usar compra e venda. Compra e venda existe a compra de um domínio, de uma propriedade, e tem que ser feita conforme o Código Civil, acima de 30 salários mínimos, através da escritura pública. Então, muita atenção em relação a isso, tá? O contrato de compra e venda é um contrato mais antigo do Código Civil, é um contrato mais antigo. Nós temos a compra e venda nos bens móveis e nos bens imóveis. No caso dos bens imóveis, vale a pena você, antes de comprar um apartamento, uma casa, uma chaca, um sítio, um terreno, você praticar os chamados atos iniciais. O que são esses atos iniciais? Você tem que fazer um dossiê, tem que checar o nome do vendedor, através das certidões de propriedade, para ver se ele é o dono mesmo. Essa certidão de propriedade pode ser chamada de matrícula, transcrição. Vale a pena também, você tem que checar aí, outra informação importante, dívidas de IPTU, se for rural ITR. Também é importante verificar condomínios, se é apartamento, verificar se existem pendências condominais, através da certidão negativa condominal, você consegue saber. É importante chegar a vida do vendedor ou dos vendedores nos cartórios de protesto, da localidade do imóvel, onde reside esse vendedor, se ele não reside no imóvel. Também de certidões de distribuições cíveis e criminais, tanto na esfera cível estadual, como na esfera cível federal. É um conjunto de certidões que certamente vai proteger a transação imobiliária, tá bom? Então, quer saber mais sobre compra e venda, alocação? Vamos continuar nossas aulas, continue acompanhando nossas aulas aqui no nosso canal. Um grande abraço para você. Obrigado. 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 Obrigado.